Oi pessoal, tudo bem? Bom, vou lavar umas loucinhas aqui, vou lavar junto com vocês, quer dizer, eu vou lavar e vocês vão ficar vendo lavar a loucinha, tá? Mas antes de lavar essa loucinha, desse vídeo aqui, tá? Eu já coloquei umas roupas na máquina pra lavar, daqui a pouco ficou no varal. Eu queria agradecer aqui que fez uma doação pro canal de dois reais, pode ser um valor alto, um valor pequeno, eu vou estar agradecendo que qualquer valor sempre ajuda a fortalecer o canal, me ajuda, né? Pra fazer algumas coisas melhor, tá? Então eu marquei o nome dele aqui, porque o nome dele é bem, é Delaneslanes, é Delaneslanes, tá? Então eu queria agradecer, eu marquei aqui no pedacinho de papel, eu queria agradecer pela doação, valeu aí, viu? Delaneslanes, ai, não, complicado, difícil. Mas agradecer aí, muito obrigada pela colaboração, pela ajuda no canal, tá? E é isso, agora vamos pôr em prática aqui, lavar essas loucinhas que eu deixei aqui. Esse meu detergente, eu gosto desse aqui, hiper rosa, bem cheirosinho pra lavar a louça, já fica aquela louça lavada e cheirosinha, né? E, bom, acho que eu coloquei, hoje a junta pra gravar, então vou gravar, vou tentar, acho que não é um ângulo bom, né? Que às vezes é, você coloca numa posição, uma câmara, que às vezes não fica legal, né? Mas acho que tá dando, né? Vou lavar essas loucinhas aqui, porque eu acumulei tudo aqui. Quem quiser colaborar com doação aí, pode, não, seja bem-vindo, não tem, é, tipo, lavar a loucinha, se também não quiser doar, seja bem-vindo, só dando joinha, o like, se inscrever no canal já, já ajuda também, tá? Eu tô com roupa na máquina, depois eu vou ver se eu faço outro vídeo, tirar meus roupos, pra entender o outro, né? Porque eu vou fazer uma saladinha também, pro almoço. Vou enxá-lo logo, porque senão o vídeo, aquele vídeo é enorme, às vezes vocês não gostam, né? O Luquinho tá ali, viu, gente? Só dá uma olhada. Luque! Luque! Olha na caminhagueira. Ele não tá apontando as bagunça dele, hoje ele tá de boa. Tá quietinho. Tem que dar uma olhada, se a gente é pior do que criança. O que é pior do que criança? Imagina o que você é capaz de fazer. Uma criança não dá tanto trabalho que na rua, viu? Hoje tá um solzinho gostoso aqui, não tá todo sol exagerado que tem, que tinha. Vinha fazendo esses dias atrás. Mas tá um solzinho bom. Aproveitar que eu vou colocar o varal. Aproveitar o tempo, né? Porque agora começa, já entrou o outono, aí de repente muda, muda o tempo e a gente tem que aproveitar enquanto o tempo está bom, né? Eu não gosto de ver vídeo lavando louça. Mas é, lavando louça e conversando com os inscritos. Vocês, é como eu falei, né? Vocês moram no meu coração. Cada um inscrito tem o mesmo valor de outro que doa ou que não doa. Porque, de qualquer maneira, tá ajudando o canal crescer, né? Com visualização, um like, um comentário. Então, eu sou muito agradecida a cada um de vocês. Nenhum é menos que o outro, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que tá 3 mil, acho que tá 3.900 inscritos, se eu não me engano. Eu tenho que ver a atualização lá. Acho que mais um dia, acredito que entra mais alguns, já vai pra 4 mil inscritos. Mas, não quero chegar mais. Quanto mais inscritos, melhor. Mais utilização. Eu sei que, muitas vezes, a pessoa não pode ver aquele vídeo na hora, só pode ver à noite. Eu já tô colocando vídeo já à noite, justamente por causa disso. Tem muita gente que trabalha, não tem tempo durante o dia, e só pode ver à noite. Então, eu já coloquei num horário bom aí pra vocês. Porque assim fica fácil, né? Porque, às vezes, a pessoa tá no trabalho, não pode gravando vídeo, né? É isso. Pra gravar um vídeo pra vocês, lá no parque. Pra seguir no parque. Pra ver onde que é que a minha saia. Porque aí eu tenho que levar a minha filha ou alguém pra segurar a câmara pra gravar pra mim. Porque fica difícil, né? Então, tem que acompanhada com alguém pra gravar. Pra colocar uma posição legal, né? Porque, às vezes, a gente coloca uma posição que não tá legal. Então, né? Aí fica difícil. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou tirar a roupa da máquina. Vou limpar o fogão. Acho que eu vou gravar outro vídeo de continuação desse. Limpando o fogão. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. A gente começa a fazer o serviço. Mais um beijo no meio. Você vai fazendo as coisas e vai ficando. Tô toda molhada, ó. A blusa. Dá pra ver que tá molhada? Toda molhada. Mas fazer o que, né? Eu sou do tipo que eu molho tudo. A parte do azulejo do fogão, perto do fogão pega bastante gordura, né? Quando fica, apesar que eu não faço nada de fritura, eu fazia antigamente, mas depois que eu comprei a airfryer, aí eu não faço mais, não. Eu ponho tudo na airfryer. Esse suporte aqui, minha filha comprou na choupinha. É bom porque você não precisa estragar o azulejo, ou a parede, porque não fura. É só um suportezinho encaixado, com pressão. Quando você quiser tirar, você tira e não estraga a parede. Nem a pintura e nem o azulejo. Não precisa fazer furação, sujeira. E o fogão aqui também, tá? Bom, vou deixar pra fazer uma uma limpeza no fogão. Aí eu gravo, porque aí eu ponho, aí eu coloco a cama, né? Ali do outro lado, fica mais fácil, né? Eu colocando pra cá, fica melhor, porque assim vocês têm uma... Dá pra ver, assim, eu fazendo o serviço, né? Então, gente, se inscrevam aí no canal, dá bastante joinha, like, comenta, que eu vou vir com bastante vídeo bacana pra vocês. Tá legal? Beijinho pra vocês, meus amiguinhos. Vai com a mão toda molhada, né? Deve pegar o pano de prato aqui, fica enxugando na roupa. Mas é assim isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê bastante joinha, comenta bastante, e até o próximo vídeo. E um beijinho pros meus amiguinhos, pra minhas amiguinhas. Tchau!